Subtrai as perdas, calcular os ganhos Pois o melhor da praia é parte do sonho E rei sem majestade é só um homem comum Nego Isaura dizia Eu não sou boy, só não sou otário Lixo pra quem corre, lixo pra quem tá parado Quero o melhor frevo, quero o melhor carro Eu não sou playboy não, só não sou otário Você dormia, ele na rua Você sonhava, ele fazia amor com a lua E da despida, que se insinua Só tinha um avenido e o conhecimento da rua Lavou a alma e foi, e não dormiu Quando acordou já nem precisava usar o fuzil Pretende um da bis aos 15 quem aderiu Aos 20 tava de cima mostrando o que que é o Brasil Ontem foi na quebrada, no sonata prata Bem de patrão, já magistrado com essa vida ingrata Então por que não querer o bem dos irmãos Fazer os merda, assistir que isso aqui não é ficção E sempre vai existir, é assim Quero as 22 no Alfa Romeo Cês são de 20 cara preta, fudeu A vida é só um convite Quero o melhor back, quero a melhor suite Com a parte mais forte Eu não sou boy, só não sou otário Lixo pra quem corre, lixo pra quem tá parado Quero o melhor frevo, quero o melhor carro Eu não sou playboy não, só não sou otário Você dormia, eu na madruga Você sonhava e eu fazia amor com a lua Vida despida, que se sinua Eu tinha um avenido e o conhecimento da lua Desculpe minha ausência, essa noite eu tava em outra Perú Algo da inveja queima a roupa Foi só passando à toa O que for meu vai ser Vim pra ficar de boa Minha vida é meu rolê Mas não pra ser Só do play, lugar de bom pra amanhã Se correr, merecer É rolê de bus e Nissan Vou querer, só pra ver No friozinho da manhã Perceber, só nascer Mordendo o bom da maçã Agilidade, porra Subtrair as perdas, calcular os ganhos Pois o melhor da praia é partir do sonho E sem majestade é só um homem comum Nego Isaura diz e eu não sou boy Só não sou otário Luxo pra quem corre, lixo pra quem tá parado Quero melhor frego, quero melhor carro Eu não sou playboy não, só não sou otário Eu não sou playboy não, só não sou otário Eu não sou playboy não, só não sou otário Eu não sou playboy não, só não sou otário Eu não sou playboy não, só não sou otário Obrigado.